Eu acho que a bola bate no Pitana, volta exatamente para o mesmo ponto onde ela estava. Na hora que o Neymar tentou dar o passe para o Gabigol, e tem muita gente gravando, ah, porque não ia chegar, ia cair na Colômbia, não sei, a gente não pode saber onde a bola ia chegar ou não ia chegar. E isso não deve ser levado em consideração nesta avaliação. O que a gente sabe é que o toque do Pitana não mudou a posse de bola, o toque do Pitana não fez com que ela entrasse direto no gol, e na minha opinião, o toque do Pitana também não é o responsável por um início de um ataque promissor. A bola voltou ali, o Paquetá foi muito bem, foi rápido, e aí tudo bem. O Brasil jogou e chegou à marcação do gol. Agora, ainda que você possa e queira discutir essa interpretação da regra, o que não cabe para mim, sinceramente, é a utilização do VAR, e além do mais, a utilização do VAR por oito minutos. Por que isso? Por que não está claro? Por que não tem? É uma interpretação. Hoje a gente teve, André, eu só vou encerrar, prometo. Hoje a gente teve na Eurocopa um lance que, acho que para mim e para 95% das pessoas do planeta, não houve pênalti para a França. Não houve. Aquele pênalti não aconteceu. Mas foi a interpretação que o árbitro tomou na hora. Foi a decisão que ele teve na hora. E fez muito bem o VAR de não ser acionado naquele lance. Mas eu não acho. É, eu, aí que tá. É que eu acho que assim, se a gente começa a abrir exceção para o que a gente acha que foi pênalti ou não foi pênalti, que a gente acha que foi isso ou não foi aquilo, aí a gente vai ter que abrir exceção para todo mundo. E não só para o que a gente acha onde houve pênalti. Deixa eu me explicar. Então deixa eu me explicar. Primeiro em relação ao lance da Euro do jogo da França. A questão da existência do VAR a respeito de erros claros. Para mim, nesse jogo, o árbitro cometeu um erro muito claro ao marcar esse pênalti. E o VAR teria a obrigação, a meu ver, de dizer olha, vá lá ao monitor, você vai ver que não foi pênalti. E o pênalti é um lance que transforma placares, potencialmente. Então para mim se trata de um erro claro. O VAR existe para corrigi-lo. Eu sou contra o... André, só uma pergunta para você. Quando você diz para mim trata-se de um erro claro, você não acha que já tem uma interpretação aí? Não é uma coisa que todos podemos dizer. Não, eu não estou dizendo que isso é indiscutível. Na minha opinião, especialmente nessa era do futebol em que existe o VAR caça pênalti, o lance de hoje não pode ser configurado como pênalti. Em nenhuma hipótese. E para mim isso é um erro claro. Para mim é um erro claro. E o VAR deveria ter intervido. Agora, oito minutos para se resolver o que aconteceu hoje em Brasil e Colômbia, é óbvio que é demais. Incômodo, chato, não pode ser assim. Mas eu volto também ao conceito. Se o VAR entendeu que o Pitana errou na decisão dele de dar o gol e esse lance inicia um ataque promissor depois que a bola bate no Pitana e, portanto, é um gol irregular, também é obrigação do VAR checar e falar, olha, o árbitro errou. Essa jogada inicia um ataque promissor para a seleção brasileira. Esse gol é ilegal. O VAR entender é uma opinião do árbitro, né? Eu também acho. Porque aí vai ser sempre um duelo de interpretação. Se o VAR interpretar errado, ele vai achar que ele tem que chamar porque tem um erro claro. Aí eu estou um pouco com o Jean. Hoje, especificamente nesse caso que a gente está assistindo, do jogo do Brasil, não me pareceu isso. Porque a decisão era toda do Pitana dentro de campo. Não foi? Olha, o Pitana interpretou de um jeito e o VAR interpretou de outro. Então o VAR acha que tem um erro claro. Então a gente já entrou no campo subjetivo. E o VAR é exatamente isso. Evitar o choque subjetivo quando chama para pensar, quando chama para ficar oito minutos. O VAR tem que chamar para falar, olha, Pitana, vem para cá, vem aqui, que aconteceu um negócio que você não viu. Há uma infração à regra. Está longe da situação ali de subjetividade. Eu acho que a situação de chamada hoje do Pitana, no jogo do Brasil, é subjetividade. É um duelo de interpretações. Eu acho que o VAR é justamente para evitar isso. Só que a gente está no neofutebol, como diz o Birner, que estamos caçando. Opa, foi gol. Todo mundo reclamando. Vamos ver aqui se tem que caçar alguma coisa. Eu sou um pouco contra, eu discordo disso. É o duelo de interpretações que eu acho que o VAR não tem que entrar, André. Para mim, o lance com o Pitana beneficia claramente a seleção brasileira. Eu entendo. Mas por que beneficia claramente, Birner? Porque a bola volta para o jogador, que tem aí a possibilidade de uma decisão rápida, de abrir a bola para o cara que está livre para fazer o cruzamento. E o jogador que está no meio do campo está tentando recompor a marcação no meio, na área. Não, no mesmo ponto. O jogador se reinicia. No mesmo ponto. No mesmo ponto. Ela nem dá início. O Paquetá está do lado do Neymar. Ela é muito rápida. No mesmo ponto, o posicionamento da linha defensiva é o mesmo. Um jogador da Colômbia prefere reclamar, enquanto o Paquetá prefere jogar. A bola vai na esquerda. A linha defensiva na mesma posição. E o Espina ainda falha. Não é que houve um gol por conta de uma mudança de rota ali do Pitana. Esse é o meu debate. O Brasil perde uma Copa do Mundo por conta do lance desse. Isso ia ser repetido por 100 anos da história. Tudo bem. Mas essa é outra discussão, né, Birner? Eu vou tentar. E a gente está no campo de interpretação novamente, Victor. Todo ano na história, a gente não é equivocada. Deixa eu tentar esclarecer por que eu acho que o VAR tem que olhar esse lance. É um gol. É um gol. E a regra diz, o texto da regra, para essas situações em que a bola bate no árbitro, dá margem a uma série de possibilidades que estão ligadas, evidentemente, à interpretação. Então, nesse lance em questão, a coisa se resume, se é que é possível falar isso, ao conceito de ataque promissor. O árbitro... Está aí o debate. O árbitro em campo, ele tem aquele tempo apenas, aquela fração de segundo, mesmo porque a bola bateu nele e tal, para tomar a decisão sobre o ataque promissor, se houve ou não houve. O VAR tem os replays, tem os ângulos e tem mais tempo para ajudar o jogo e ajudar o árbitro a entender se houve ou não um ataque promissor, porque é isso que faz o gol ser legal ou ilegal. Então, eu acho que o VAR tem que olhar e tem que chamar e tem que talvez sugerir ao árbitro que vá ao monitor, para tentar dirimir com todas as informações possíveis no momento, se houve ou não um ataque promissor, que é o que determina gol legal ou ilegal. Isso é a minha opinião. Agora, o que é crucial para mim nessa jogada, e eu já tive sobre ela impressões diferentes, conforme os replays, é o seguinte, a gente ainda não tocou nesse ponto aqui. Para efeito de ataque promissor em situações de cartão amarelo ou cartão vermelho para defensores, que interrompem o ataque promissor, o que se leva em conta? O posicionamento da linha defensiva, o nível de periculosidade do lance interrompido. No caso do gol de hoje, a linha defensiva da Colômbia está absolutamente posicionada como antes da bola bater no Pitana. Então, se eu fosse o VAR nessa situação, eu entenderia que não houve o início de um ataque promissor. Mas para um outro tipo de ação, né, André? Não para o cruzamento. Mas o conceito de ataque promissor precisa ser o mesmo. André, outra coisa. E outra, André, o início de ataque promissor, né? O sistema de marcação está posicionado numa jogada construída pelo meio, não pelo lado. Então, eu não posso olhar só a linha defensiva. Eu tenho que olhar o posicionamento inteiro dos jogadores da Colômbia. Mas não existe vantagem de posição... A do cruzamento com facilidade. Do passe para o cruzamento com facilidade. É praticamente, entre aspas, não chega a ser isso. Uma tabela com o árbitro. Porque o jogador... Permite essa construção. Porque o jogador do lado direito fica olhando para o Pitana e para. E só depois ele resolve voltar a jogar. Exatamente. É isso. E outra, eu acho que a tabela com o árbitro... E aí é o erro do jogador. É bom deixar claro. Eu fico nessa questão, por que mudou tanto como o Vitor disse? Mas fala aí. O conceito de ataque promissor tem que ser o mesmo. Isso é muito uma... Então, mas você não pode pensar nisso, Biner. Mas eu não estou pensando porque é o Brasil. Estou pensando no lance em si. Não, não tem. Estou pensando no lance em si. Estou pensando no lance em si. A vida é assim. Estou pensando no lance em si. Estou pensando no lance em si. Se fosse o meu time, eu no estádio, eu apaixonado, curtindo, como está todo mundo aqui suando fazer um copo de cerveja na mão ou de água ou de refrigerante, a gente, enquanto torcedor apaixonado, a gente ia se frustrar, reclamar na hora. Agora, agora a gente está aqui tentando analisar friamente, não é porque o Brasil, a Colômbia ou o meu time daqui a um ano. Tentando entender o quão subjetivo é se o VAR não teria que entrar e tentando entender que é onde mora o problema com o bendice André. E outra coisa. O centro de ataque promissor. O ataque promissor é bater para mim e ir do outro lado e mudar completamente a dinâmica daquele ataque. O VAR checa todos os gols. O VAR checa todos os gols. É obrigação do VAR checar os gols. Não houve nada de irregular em relação à atuação do VAR. O VAR checa os gols. Foi gol. Eu só acho que em relação a pensar como se fosse o meu time ou não o meu time, esse é o maior problema que a gente tem com a utilização do VAR e com a aceitação ou a recusa ao VAR no futebol. Porque justamente as pessoas, quando pensam como se fosse o time dela prejudicado, elas não estão pensando. Quando você fala... Não, não, não. Você está misturando coisas. Não, não estou misturando. Deixa eu acabar de falar agora. Você está trocando raciocínio por paixão. Você está trocando raciocínio por paixão. Você é uma pessoa racional. Mas você falou em paixão em meu time. Você falou em paixão em meu time. Vai, bota o seu ponto aí. Não, é que eu acho que assim, a gente tem que pensar pronto e ponto. Não interessa qual seria o time envolvido, quem está prejudicado e quem não está prejudicado. E eu acho que o pensar no lance, ele tem uma relação apenas, única e exclusivamente com o que está ali na regra. E uma outra relação que eu acho importante, e aí entra um pouco no que o André estava falando, é o seguinte. É a gente saber que o VAR está aí para melhorar a arbitragem, para fazer com que as decisões tomadas sejam as mais corretas e que, evidentemente, tudo que você for olhar com o VAR, você vai ter uma decisão mais embasada, uma decisão por mais ângulos, uma decisão que toma tempo por outro lado. Então, por isso que a gente não tem VAR no lateral, por isso que a gente não tem VAR na falta do meio de campo e tudo mais. E eu acho que, inclusive nos lances capitais, sejam eles de pênalti, como o que a gente viu hoje na Euro à Tarde. E todos nós concordamos que não foi pênalti. Mas existe ali a possibilidade do árbitro achar que foi pênalti. Tem um percentual de pessoas que acham que aquela interpretação é válida. Então, eu acho que na hora que você vê uma decisão tomada como aquela do árbitro no pênalti, que não aconteceu para mim, a favor da França. Ou a decisão do árbitro tomada em campo hoje, e você vê a possibilidade de escolha para ambos os lados, em prol das outras coisas, que não necessariamente tomar a decisão mais embasada possível, com todos os ângulos e com todo o tempo à disposição, em prol de outras coisas, você tem que fazer valer a decisão de campo. E é por isso que a gente vê um VAR tão elogiado na Euro e um VAR tão criticado de maneira geral na América do Sul.